As bibliotecas públicas são o grande investimento do Portugal Democrático. Um investimento só comparável àquele que teve lugar há um século nas escolas públicas. Nas bibliotecas públicas está tudo o que fez o nosso passado, está tudo o que faz o nosso futuro. Está a ciência de que precisamos, a cultura, a sociedade, o encontro, os sonhos que nos movem. Está o futuro de Portugal. É preciso defender as bibliotecas públicas, assinar a petição que agora está a correr, Somos Bibliotecas.